Hoje é o dia que se faz a memória de Santa Tereza de Calcutá, que está o quadro com a figura de Santa Tereza, ou como nós costumamos chamá-la, da Madre Tereza. Santa Tereza de Calcutá, a Madre Tereza dizia, olha, tudo que você fizer a vida inteira, tudo que você fizer, pode ser destruído em dois minutos. Tudo que você fizer pode ser esquecido, tudo pode ser destruído, tudo pode ser acabado. Você leva a vida inteira para fazer, em dois minutos vê alguém e destrói tudo. Faça assim mesmo. É isso que nos diz a Madre Tereza. Tudo, pode desmanchar tudo que você fez. Faça assim mesmo. Não faça para ter agradecimento nem glória. faça, porque por menos que você fizer, mesmo que seja uma gotinha no oceano, o oceano seria menor sem essa gotinha. Então mesmo que te destruam, que destruam tudo que você fez, faça assim mesmo. Então que hoje celebrar também a memória de Santa Tereza de Calcutá seja o nosso compromisso de lutar pelo bem, pela justiça e pela solidariedade. E antes de outros avisos e agradecimentos, queria ouvir uma palavra do Padre Ailton, podia dizer ali naquele microfone. Eu quero só agradecer, Padre Júlio, a acolhida do senhor, essa comunidade linda. Eu já tinha tomado um café com o Padre, batido uns papos, mas conheci a comunidade, reza a missa, é a primeira vez. Padre, o amor vive de gesto. E para nós, padres novos, que estamos começando essa caminhada, a vida do senhor inspira. Obrigado pelo carinho, pela amizade. O amor vive de gesto, e o senhor ama muito. Obrigado, Padre, pelo seu exemplo. Isso comove a gente mais jovem e nos faz querer sair, uma igreja e saída como pede o Papa. E Padre, a gente sempre reza pelo senhor, tem um carinho muito grande, e aquela frase que a gente terminou no café, de esperança em esperança, sempre com esperança. Obrigado por ser sinal de esperança nesses dias tão complicados que a gente está vivendo. Obrigado, Padre. Obrigado, Padre. Obrigado. Eu comentei com o Padre Ailton que um dos grandes sinais do grupo que ele faz parte, que é do Schoenstedt, é o Beato Karl Leisner, que foi aprisionado no campo de concentração, na Segunda Grande Guerra, e ele foi muito maltratado no campo de concentração, e ele foi preso porque fez um comentário de um quadro do Hitler, que em todo lugar tinha um quadro do Hitler. E ele disse, nossa, até aqui tem esse quadro, e o denunciaram, ele foi para o campo de concentração, e ele era diácono, ele não tinha sido ordenado padre, e ele queria muito a graça de ser ordenado padre. e foi preso lá naquele campo de concentração, onde tinha muitos padres, muitos pastores, muitos rabinos, todos souberam, e foi preso também um bispo, que era o bispo de Clemont-Ferrand, da França. E numa carta cifrada, eles pediram ao bispo do Carlos que ele fosse ordenado padre. Mas como iria ser ordenado padre no campo de concentração? Não tinha paramentos, não tinha igreja, não tinha nada. E os pastores que estavam presos, junto com os judeus, programaram a ordenação dele, fizeram uma mitra de papelão para o bispo de Clemont-Ferrand, fizeram um paramento com trapos de papel para o bispo, a patena para a missa, era a tampa de um relógio, e ele foi ordenado padre assim, secretamente dentro do campo de concentração, e para que os soldados nazistas não soubessem, os judeus fizeram uma festa na porta do pavilhão, tocando violino e cantando, e lá dentro, o bispo de Clemont-Ferrand, de mitra de papelão, ordenou o Carlos Lesnar, na presença dos pastores e de todos os outros padres que estavam presos. E ele celebrou a missa só uma vez. Ele estava muito doente, em 1945, quando os presos, os prisioneiros, foram libertados do campo de concentração, ele foi libertado também, foi para o hospital e logo morreu. Mas ele foi considerado pelo Papa como mártir, que morreu em consequência dos maus tratos e da violência que ele sofreu. Tenho muito carinho pelo Carlos Lesnar, acho que ele é um exemplo para nós, e eu agradeço muito ao grupo de Schoenstatt, que tem esse herói, esse santo. Obrigado, padre. Da próxima vez, eu venho com mais tempo para pegar um arroz com ovo com o senhor depois da missa, tá bom? Eu queria também pedir uma palavra do Sheik Rodrigo, pudesse também dar uma mensagem para nós. Muita gente não sabe, Sheik, de que a casa de Nossa Senhora, de Maria, a mãe de Jesus, está e é cuidada, é custodiada pelos muçulmanos. Eles que têm a chave, eles que abrem para que seja visitada a casa de Maria, a casa da Nossa Senhora, de Nossa Mãe Santíssima, a mãe de Jesus. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz, a bênção, a misericórdia de Deus estejam com todos, um ótimo dia. Mais do que ensinar, eu acabo sempre aprendendo nesse convívio com o padre Júlio, onde falava que o trabalho social era um trabalho de convivência e não um trabalho de alimentação. E eu sou uma pessoa muito abençoada por estar junto com esse grande mestre ao meu lado, eu sou muito grato a Deus. A minha palavra, ela vai ser curta, que é uma palavra que ontem eu preguei na mesquita, falando a respeito de Ali. Ali era primo e genro do profeta Mohamed, do profeta Malmé, que muitos conhecem como Malmé, né? Um incrédulo chegou para o imã Ali, falou para ele, vocês muçulmanos acreditam em Deus único, mas como acreditar num Deus que você não consegue ver, você não sente, que Deus é esse que não existe? E o imã Ali, né? Ali respondeu para esse homem que era incrédulo, falou, eu acredito em Deus, no Deus que eu não enxergo, como você diz, porque esse Deus é, se eu faço uma programação na minha vida, pode ser que em questão de dois minutos, né? Como foi dito, tudo muda na sua vida. Você programa uma viagem para sair daqui agora e ir para a praia. Em questão de dois minutos o teu carro não funciona, você não consegue viajar. Significa que você é dono da sua vida e das ações que você quer para a sua vida, até o ponto X. Existem coisas superiores que estão além do nosso entendimento, que acontecem na nossa vida. Então Ali respondeu, esse Deus que eu não enxergo, eu sei que existe algo superior que comanda as nossas vidas, até independente das nossas vontades e da nossa autonomia. Aí esse incrédulo fez segunda pergunta para ele e falou, e esse Deus, por que você agradece tanto ele vendo tanta miséria, tanta desgraça, tanta coisa ruim no mundo? Por que agradece? Porque os muçulmanos rezam cinco vezes ao dia, né? E aí ele disse, eu agradeço porque se acontece algo bom é graças a Deus e se acontece algo que eu acredito ser ruim, eu também falo graças a Deus porque Deus não é nada de ruim. Então dentro desse algo que parece ser ruim, tem algo bom. E aí ele fez a terceira pergunta e falou, e por que vocês amam a morte? Os muçulmanos adoram a morte. E ele falou, porque a morte é a morada eterna de todo o ser humano. faz parte da criação de Deus, então negá-la é negar a Deus. E por que a morte em verdade é a aproximação, é o maior ato de aproximação com Deus. E Deus, quando a gente fala que conhecemos uma pessoa que é generosa, é boa, é caridosa, é justa, está ao lado das pessoas que mais precisam, é aquele que escuta, é aquele que não tem interesse em te ajudar, te ajuda sem interesse. um Deus com tantos atributos bons, na verdade, quem não queria estar do lado de uma pessoa dessa? Com tanta coisa boa, né? É tão gostoso a gente estar do lado de um padre Júlio, é tão gostoso a gente estar do lado de pessoas que fazem o bem com tanta generosidade, é tão gostoso estar do lado da mãe que é carinhosa, é amorosa, não importa quem for o filho, ela está ali sempre para acolher. Você imagina o tamanho da grandiosidade de Deus. Então, Ali fala para esse homem que nós adoramos a morte porque a morte é o maior ato de aproximação com Deus e esse Deus, como ele é tão generoso, tão bondoso, com tantos atributos bons, na verdade, isso é um prazer e uma honra estar junto dele. E esse foi o ensinamento de ontem que foi dado na mesquita, que eu acredito que é um ensinamento universal falando sobre a existência de Deus, a importância do agradecimento de Deus e a importância da aproximação de Deus, seja na morte ou, mais importante, em vida, que são os nossos atos que nos aproximam de Deus. É a caridade, é a bondade, é nos amar. E o último dito do Ali, nessa ocasião, ele fala que se nós não somos irmãos de fé, da mesma fé, nós somos irmãos de humanidade, somos irmãos por sermos humanos. Se alguém passa mal na calçada, você não pergunta qual é a tua religião, qual é o teu partido político, qual é o teu pensamento, qual é o teu time de futebol. Você está ali para ajudar e para amar. E esse é o ensinamento. E esse trabalho de convívio com o Padre Júlio só tem me ensinado como assim o Padre é jovem, eu também sou um sheik bem jovem, e só tenho aprendido, na verdade, a pregar até na mesquita com muitos ensinamentos de amor no convívio com os irmãos de rua. Que a paz, a bênção, a misericórdia de Deus estejam com todos presentes, todos que nos assistem, com o Padre Júlio, com o Padre Ailton, também que está aqui de Londrina, e que Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum, que a paz estejam com todos. e que a paz estejam com todos.